Ó Divino Criador, que estás no cerne do meu ser e guias os meus passos nesta jornada da vida. Com humildade e gratidão, elevo minha alma em oração a Ti. Senhor, agradeço-te por cada instante que me concedeste respirar, por cada batida do meu coração que é um testemunho do Teu amor incondicional. Reconheço com humildade que sou apenas um dos elos da Tua maravilhosa criação e que o propósito da minha existência é aprender, crescer e compartilhar Teu amor com todos aqueles que cruzam meu caminho. Neste momento de introspecção, peço que ilumines a minha mente e meu coração para que eu possa compreender plenamente o significado da minha jornada. Ajuda-me a encontrar o propósito maior que almejas para a minha vida, capacitando-me a viver em harmonia com os Teus desígnios. Senhor, sabes das minhas alegrias e tristezas, das minhas forças e fraquezas. Peço-te que me dês força para superar os desafios que enfrento e a sabedoria para aprender com as dificuldades que a vida me apresenta. Que eu possa enxergar cada obstáculo como uma oportunidade de crescimento e transformação. Concede-me, ó Pai, a serenidade para aceitar o que não posso mudar, a coragem para modificar o que está ao meu alcance e a sabedoria para discernir entre essas duas realidades. Capacita-me a ser uma pessoa melhor a cada dia, a cultivar a paciência, a compaixão e o amor em meu coração. Peço também, querido Senhor, que abençoes todas as pessoas que amo. Proteja a minha família, amigos e entes queridos, concedendo-lhes saúde, paz e felicidade. Que sejamos uma fonte de apoio e amor uns para os outros, caminhando juntos nesta jornada chamada vida. Neste momento de comunhão, também me lembro dos que sofrem, dos que estão enfrentando dificuldades e desafios maiores do que os meus. Concede-lhes, ó Deus misericordioso, o conforto e a força necessária para superar suas provações e que possam encontrar a esperança e a luz mesmo nas horas mais sombrias. Enfim, Senhor, entrego-me em Tuas mãos, reconhecendo que és o meu guia e protetor. Que a minha vida seja uma prece constante e que o meu coração seja grato por todas as bênçãos que recebo diariamente. Que a Tua vontade se manifeste em mim e através de mim, para que eu possa cumprir o propósito que reservaste para mim nesta existência. Amém.